Música Quando a gente fala em bisteca, muita gente associa logo a carne de porco Mas esse é um corte que pode vir de outros animais Por isso que hoje eu vou fazer uma bisteca à la Fiorentina Na churrasqueira, do jeito que eu gosto, bem mal passada É ou não é, Bibi? Vem, Bibi! Aê, aê, Bibi! Imagina se eu tivesse com uma bisteca na mão Aí ferrou, coisa linda Música E eu vou fazer essa receita numa parrila Geralmente utilizada muito nos churrascos argentinos E ela é um pouquinho diferente da nossa churrasqueira tradicional Primeiro porque ela tem um queimador, ó Então a gente coloca lenha, até alimentar um pouco E isso vai queimando e aí vai caindo somente as brasas, ó Dá pra ver que tá bem quente isso aqui, ó E é essa brasa que vai gerar o calor pra gente cozinhar a nossa carne Então, ó, eu pego agora aqui a brasa e vou arrastando pra baixo da grelha E aí tem duas Uma com uma inclinação e a grelha é diferente E essa mais reta e a grelha é mais redondinha Então eu jogo tudo pra cá, espalho bem pra ir aquecendo a nossa grelha, ó E aí a parrila também tem dois andares geralmente E esse aí de cima é pra quando você tem um corte de carne muito alto Então você sela ali embaixo E se você quiser um ponto um pouco mais passado Você deixa ela aqui em cima pra ela só cozinhar e não grelhar mais Porque aqui embaixo a temperatura é altíssima Então, a grosso modo, isso é uma parrila E essas são as principais diferenças daquela churrasqueira tradicional Eu vou deixar aqui terminando de esquentar E vamos começar a receita Música Antes de ir pra carne, eu vou começar pelos acompanhamentos Na verdade, deixar tudo meio que encaminhado Porque é bem simples e rápido Na Espanha, eu comi uma parada que era deliciosa E que é puro ingrediente Salada de tomate Super simples Só que aqui eu vou dar uma leve adaptada Lá eles faziam somente com tomate fresco Aqui eu vou fazer metade de tomate fresco E a outra metade eu vou dar uma grelhada na churrasqueira Churrasqueira não, parrila Então, primeiro passo Eu vou pegar esse tomate italiano Corto mais um aqui também Pronto E a outra metade eu vou fazer como? Eu tiro só a bundinha E aí eu corto em cubos grandes Música Então eu coloco aqui os tomates nessa tigela Pego esses daqui que eu cortei no meio também Deixo aqui certinho pra gente grelhar daqui a pouco E venho para as alfaces Eu comi num restaurante em Roma Que chama pipípero E esse prato ele é de uma inspiração napolitana Porém, o chefe pegou e fez uma pira Porque esse prato ele é escarola Anchovas, azeitona e etc E no restaurante ele deu uma modernizada E fez com alface E aí a escarola virou um suco E aí ele colocou anchova e azeitona também Então aqui no caso eu vou fazer a minha versão Então eu pego essa alface romana Baby, né? Então ela é bem pequenininha E corto ela ao meio Olha que linda Já separo aqui E agora sim essa é a hora da bistecca fiorentina Carnes apostos Já vou colocar meu boné Porque não quero queimar o cabelo E aqui temos dois tibones Porém com classificações diferentes Por que tibone? Porque ele tem um osso num formato de T Esse daqui é o tibone mesmo Só tibone Porque ele tem contra filé Que é essa parte E filé mignon pequenininho Se for um potter house O filé mignon é maior Chega a ter uns dois dedos a mais E automaticamente contra filé também acaba sendo um pouquinho mais alto Certo? Essa linda filé mignon contra filé O chorizo mesmo Que tem aquela capa de gordura lateral Ela não tem tanta gordura entremeada Isso daqui que a gente tá vendo é marmoreio Significa que é uma carne boa Tá? Já aqui temos quem? Bisteca fiorentina E qual que é a principal diferença Desta peça Para esta peça aqui? Aqui temos três cortes de carne Contra filé Alcatra Tá vendo? Esse pedacinho aqui redondo É alcatra E o filé mignon Certo? Tanto que quando eu viro Já quase não tem mais alcatra É bem o finalzinho Um boi rende somente duas bistecas fiorentina Uma do lado esquerdo Outra do lado direito Então se alguém vender essa peça para você Como bistecas fiorentina Tá errado Não é Certo? Por isso que essa chulapa de carne é alta São três dedos aproximadamente E não tem jeito Tem que ser larga mesmo Já deu para perceber que esse é um corte Para quem gosta de carne mesmo E é difícil comer sozinho Tá? Principalmente na região da Toscana Tem muito esse corte fiorentina Na Espanha eles comem muita chuleta A chuleta não vem o filé mignon E é somente o contra filé com osso Certo? Quem gosta de carne bem passada Esse corte não é para você Mesmo Porque ele é muito alto E se você passar do ponto Ela não fica macia Real Confia em mim Eu curto ela mal passada Mal passada mesmo Se você gosta ao ponto Funciona Passou do ao ponto Já começa a complicar Mas enfim Se você quiser testar aí Faz em casa Ok? Não estou aqui para cagar regra Estou aqui para te ajudar E te auxiliar E aí depois não diga que eu não avisei Explicações dadas Agora vamos temperar a carne Mas antes um detalhe importante Tire a carne da geladeira Com uma hora Uma hora e meia de antecedência Por quê? Ela precisa estar o mais próximo Da temperatura ambiente Isso favorece Na hora de caramelizar a carne E como eu quero comer ela Mal passada No centro ela vai ficar Morninha Porque se ela estiver muito gelada Ela vai ficar fria dentro E não vai caramelizar direito Isso vale para todo corte de carne Obviamente Você tem um corte de carne menor Você tira com um tempo menor Se tiver um clima muito quente Isso também interfere Se tiver muito frio Pode tirar com 3, 4 horas De antecedência Tá bom? Então é isso Começo com sal Não exagero Porque depois vamos finalizar também Com sal Porque ela é muito alta Não vai penetrar no meio Não tem jeito Pimenta do reino Do outro lado A mesma coisa Sal Pimenta do reino Deixo ela agora parada 10 minutinhos O sal faz com que os líquidos saem Mas logo depois eles voltam E aí sim Brasa bem quente Que inclusive vou dar um power ali Como disse pra mim Um açougueiro italiano 3 minutos de pé 3 minutos deitado 3 minutos do outro 3 minutos de pé de novo Pra gente tostar tudo E cozinhar perto do osso Se necessário Eu dou uma tostada na gordura também Então vamos começar de pé E é só deixar 3 minutos Já posso deitar ela E esse é o barulhinho do sucesso Significa que a brasa tá bem quente Se você estiver fazendo na churrasqueira Provavelmente você não tem Uma grelha muito baixa assim Então deixa a brasa alta Brasa não é fogo Labareda Brasa bem alta e bem forte Passou 1 minuto e meio Olha como que ela tá Ela já deu uma marcada Eu só pego e giro ela um pouquinho Pra ter mais contato com o fogo E fazer ainda mais a reação de maillard Que é aquela caramelização É bom dar uma apertada Pra carne toda entrar em contato Com a grelha Passou 3 minutos Viro do outro lado E olha que lindo Giro ela de novo Isso Falta 1 minuto e meio 3 minutos já foram também Pego aqui a minha carne agora com cuidado A gordura Acho que vale uma caramelizadinha de leve Põe aqui ó E seguro ela aqui 1 minuto Vale dizer que eu quero ela mal passada Porém Aqui existem 3 cortes Não tem jeito Vamos ter pontos diferentes Não vai ser uniforme Porque temos filé mignon Alcatra E contrafilé Gordura bem tostada Deixo agora Os últimos 3 minutos Ela de pé Pra terminar de cozinhar no osso Pra aqui ó Chegar no ponto também Se a sua churrasqueira tiver aquele esquema Subir Que seria essa parte de cima E você quiser um pouco mais passada Você pode usar Aí você deixa mais uns 4, 5 minutos aqui em cima Já posso tirar e deixar ela descansando aqui Uma carne desse tamanho precisa de aproximadamente 5 a 8 minutos de descanso E esse é o tempo pra gente preparar os nossos acompanhamentos Que é super rápido Eu já tenho aqui frigideira perfurada Tenho aqui os tomates Eu já posso colocar azeite Só azeite por enquanto Que isso também ajuda a caramelizar melhor eles Coloco o tomate com a polpa pra baixo Pronto Já posso ir ali pra minha parrila Aqui eu tenho bastante brasa Já posso colocar os meus tomates em cima Deixar eles aqui E as alfaces eu coloco na grelha Eu sei que as pessoas não estão acostumadas a comer hortaliças quentes ou mornas Mas fica uma delícia Você pode fazer na frigideira também Ela bem quente com fio de azeite Fica delicioso A alface é jogo bem rápido Já tostou Exatamente isso que eu quero Olha que lindo Isso aqui não é queimado É tostado E isso vai criar o que? Sabores diferentes Porque nas costas dela ela ainda tá fresca E sem tostar Se eu fosse grelhar dos dois lados Aí sim ia ficar demais Ia ficar amarguinho Mas aqui não e vai ficar uma delícia E eu já posso tirar os tomates Já posso colocá-los aqui na minha bancada Olha que lindos Bem tostados E é tudo de um lado só Não é pra virar não Tomates aqui Se passaram quatro minutos exatos da minha carne Eu viro ela Pra deixar ela descansar do outro lado também Isso é importante Descansa metade de um lado Metade do outro Venho com a minha faca Corto grosseiramente os meus tomates Só no meio mesmo Coloco os tomates junto com os frescos Tempero com sal E eu coloco salmaldon Que eu já usei É um sal melhor Mais cristalizado Mais suave Mas pode ser sal fino Ou até flor de sal Enfim O que você tiver Pimenta do reino Só um pouquinho E bastante azeite Pode caprichar Vem aqui e dou uma misturada Então ó Pega o tomate agora Coloco ele aqui na tábua Onde eu vou servir Posso pôr um pouquinho mais de flor de sal Só um pouquinho As alfaces Eu já ponho aqui também Lindas Olha isso Finalizo a alface Com anchovas Cara Anchova tem que ser boa Aqui no Brasil Não tem jeito É caro Mas enfim Se você quiser fazer esse investimento Vale super a pena Se não Só tempera com sal Azeite Tá tudo certo também Vem com esse azeite do alite Só um pouquinho em cima Da alface Lembrando que eu não coloco sal Porque o alite é bem salgado E aí eu não quero limão Porque o limão vai oxidar Vai murchar ela Então eu ponho somente raspas De limão siciliano Ei Nossa olha isso gente Não 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 Pra lá Gente tá difícil competir A gente trecou todas as porteiras Mas mesmo assim os cachorros vieram nadando Enfim Aproveitando que eu tenho o alite aqui Eu lembrei de um petisco delicioso Sério Burro e alite Vocês vão falar Meu mas alite peixe com carne Meu Tô nem aí Eu adoro alite de qualquer forma Com carne Ou desse jeito Que é Um belo de um pão Com um tolete de manteiga Sem sal Que é burro Em italiano é manteiga Aliás a manteiga italiana é diferente Ela é mais desbranquiçada Acho que por causa do leite Enfim Ela é mais delicada E aí eu vou servir aqui também Com uma fatia de alite Em cima de cada pão Pronto Agora sim vamos para a estrela A bisteca Mas antes Se inscreva no canal Eu quero muito saber O que vocês estão achando Dessa temporada de inverno A gente tá fazendo com o maior carinho do mundo A última temporada Foi dois anos atrás A gente demorou Mas eu acho que a gente Voltou com tudo Então vamos lá Como é que a gente faz? Primeiro Eu tiro o filé mignon Lindo E aqui agora eu venho E tiro rente ao osso O máximo possível O contra o filé E a nossa alcatra Olha que linda Eu particularmente gosto de carne mal passada Como eu disse Então galera que já tá aí Meu Deus Calma Que vão ter pontos um pouco diferentes Como eu disse E ela não tá fria no meio Ela tá morna É do jeito que eu gosto Eu vou terminar de fatiar E aí eu explico pra você Que gosta mais passado O que deve ser feito Tá bom? Sem alardes aí nos comentários Antes de mostrar realmente O ponto dentro da carne Que é diferente Do que tá aqui no osso Eu vou finalizar Com salmaldon de novo Ó o sal Ou o que você quiser Pra que ele entre Mais no meio da carne Tudo bem que vai ficar em cima Mas depois quando você pegar O sal vai descer E vai ficar delicioso Agora sim tá pronto Imagens bonitas E eu vou mostrar o ponto pra vocês Como é que ficou E assim ficou o ponto da carne Isso aqui é mal passado Quase bleu Que é selado E é como geralmente As pessoas comem Pelo menos na minha viagem Que eu fiz agora Se você gosta dela Mais passada Você faz todo o processo Três, três, três e três Sobe ela E deixa cinco minutos de um lado Cinco do outro Que ela vai cozinhar mais Se você deixar ela mais tempo Lá embaixo na grelha Muito forte Ela vai queimar E não só caramelizar Eu particularmente Adoro assim desse jeito Acho uma delícia Aqui é a alcatra Aqui é o contra filé E aqui é o filé mignon Desmanchando ó Olha isso Filé mignon clássico Delicioso Alcatra Também ó Desfiando Contra filé Também Hum Essa carne você tem que comer Ela na hora Tirou do fogo Descansou Fatia na hora E come Tá bom Bom E aqui os tomates Deliciosos Sério Isso aqui é tão simples Só que é puro ingrediente Um bom tomate Um bom azeite Um bom sal Hum Não precisa de mais nada Essa alface tá animal E aí por fim Um burro e elite Que eu aconselho você A servir de entradinha E aí depois você vem Com isso tudo que tá na mesa Valeu até o próximo episódio E já tô aqui já ouvindo Isso tá cru Isso tá cru Isso tá cru Blá 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 Enfim Faz parte